Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Então, gente, hoje eu venho com mais um videozinho pra vocês. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021 e agora são exatamente, gente, 4h37 da tarde. Eu resolvi dar início a mais um vlogzinho pra vocês. Acabei de editar um videozinho pra vocês de compras do mês que vai ao ar. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já vão ter assistido, né, o vídeo da compra. E hoje é a minha folga, hoje é segunda-feira, minha folga. E eu resolvi gravar esse videozinho pra vocês. Tô aqui no quarto, gente, porque o celular tá carregando, ó. Vocês estão aqui no carregador. Peraí que eu vou limpar aqui, o celular aqui tá... Acho que melhorou, não sei. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, que é muito importante pra mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal também, se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família, gente, tá bom? E é isso, amores. Bora pra mais um vlog. Aqui no quarto, começamos o vídeo de novo no quarto. É porque o Arturzinho acordou, aí eu fiquei ali um pouquinho no toque com ele. Como vocês sabem, toda tarde a gente dorme. Desculpa os barulhos dos cachorros, gente. E aí, ó, eu vou arrumar aqui a cama de novo, né, gente. Troquei a roupa de cama. Não sei se foi ontem ou foi hoje ainda. Ai, gente, eu tô tão ruim da cabeça, mas acho que foi ontem. Troquei a roupa de cama, ó. Eu coloquei a roupa limpinha. Agora eu vou dar uma arrumada na cama. Esse ventilador, o ventilador do Artur, que eu tenho que subir ele. O outro ventilador, o sobrinho do meu marido tava usando. Aí tá aqui, ó. Eu vou limpar ele, que ele tá cheio de poeira, gente. Cheio, cheio, cheio de poeira. Porque aqui no Ceará, minha filha, tem poeira. Aqui, principalmente, na nossa rua. Então, o do Artur eu limpei... Eu limpei anteontem o do Artur. Aí falta limpar esse aqui. Então, é isso, ó. Vou arrumar aqui a cama. E vou dar uma varrida nesse quarto. Pretendo passar um poninho aqui por fora do guarda-roupa. Só por fora mesmo, porque eu limpei ele com vocês um dia desse, ó. Tá todo arrumadinho. Então, é só por fora mesmo, gente. Porque o Artur fica pegando. Aí fica, né, as marcas de dedo, sabe? Então, eu vou só passar um poninho aqui com... Com veja. E arrumar a cama. E dar uma arrumada nessa escada, gente. Olha isso. Ó, bagunça. Toda vez que a gente vai dormir, traz água. Aí tem que arrumar isso aqui, ó. Tá desse jeito. Então, eu vou arrumar essa escada. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. O quarto tá com a janela aberta. Eu vou ter só a cortina assim. Vou abrir agora. Pra entrar um ar. E, gente, aqui tá um tempo tão gostoso. Tão gostoso. Hoje. Parece que começou o inverno hoje. Tá um tempo maravilhoso. Tá escurinho. Não sei se vocês estão percebendo. Mas tá meio que escurinho. E agora são três e pouco da tarde. Já tá assim, ó. Desde meio dia que tá esse tempinho gostoso. Aquele tempinho fresquinho. Pera aí. Vou mostrar. Gente, olha isso. Olha esse tempo gostoso. Ó. Ai, não dá pra vocês verem direito, gente. Mas, ó. Mas tá desse jeito o tempo, ó. Uma delícia mesmo, mesmo. Pra ficar em casa. Ainda bem que hoje eu tô em casa. Tem que dar uma arrumada aqui, gente. Ó. Guardar essa... Tirar esse tucundo aqui. Guardar essa cadeira. Aqui tá assim, ó. Vou varrer de novo agora, né. Porque eu vou passar um pano na casa. Porque eu não passei pano hoje. Hoje, na parte da manhã, eu vou olhar pra minha mãe, gente. Aqui a luz pra mostrar pra vocês direito as coisas. Ó, aqui... Lavar isso aqui. É um potinho que eu tava comendo uva. Coloquei esses panos de prato de molho aqui, ó. Eu vou acabar de lavar. Que eu coloquei de manhã. Acabar de lavar esses panos. Barrei a casa. Passar um paninho. Arturzinho tá aqui assistindo o tablet dele. Gente, Artur tá aqui assistindo o tablet dele. Desenho. Tá assistindo a marcha. E eu tô assistindo Largada e Pelada. Só que esse episódio aqui, ele já passou. Então, nem vou assistir. Vou botar no jornal. Aqui na cozinha. Tá tudo arrumadinho, gente. Ó, só vou mesmo passar um paninho pra manter a casa limpinha, né? E encher essas garrafinhas de água. Tá vendo? Acabei de fazer aqui um mingauzinho pro Artur. Ó, fiz esse mingauzinho. Uma papinha de cremogema. Que ele adora. Eu perguntei se ele é danone. Ele não quer. Não quer bolachinha. Não quer nada. Ele quer mingau. Então, é bom que é forte. Então, eu vou dar um mingauzinho pra ele. Vou limpar esse fogão. Porque eu fui fazer o mingau e sujei. Olha isso. Sujei o fogão todinho de mingau. E é isso, amores. Tá bom? Eu vou gravando pra vocês o que a gente foi fazendo hoje. O que a gente foi fazendo hoje é não sair de casa. Não sair pra comer fora. Eu tô com vontade de ir no mercado comprar... Comprar mussarela e presunto. E uma carninha moída. E fazer um macarrão. Sabe aquele macarrão ninho que eu comprei? Que é o ninho? Que é uma bolinha? Tô pensando em fazer ele recheado, sabe? No forno. Pra gente jantar. Hoje também combina uma sopinha de legumes. Ai, gente. Eu não sei. Vou decidir. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Se a gente vai sair ou não. Tá bom? Porque também tem um lugar ali no centro. Que tem um caldo maravilhoso. E hoje também combina um caldinho. Mas aí... Vamos ver o que eu vou fazer. Depois vocês vão ver. Então é isso, amores. Eu não sei nem por onde eu começo. Acho que eu vou começar passando aqui um... Barrendo e passando um pano aqui na casa. Limpando por aqui. Eu gosto de fazer assim. Aí eu vou indo. Dou uma arrumada no quarto. E finalizo aqui lavando os paninhos de prato. Tá bom? Então é isso. Mas tá com o tempo escuro agora. Ai, vai dar 5 horas. Falta 4 pra 5. Achando que era mais cedo. Meu marido chegou, gente. Trouxe um pãozinho. Ele tava olhando meus pensamentos. Trazer um pão. Vou fazer um cafezinho aqui agora. Tô lavando o filtro. Porque eu não tô mais comprando filtro. Tô usando esse filtrozinho mesmo que vem na cafeteira. É super prático. Só lavando mesmo e pronto. Então vou fazer um cafezinho pra gente. Coloquei aqui uma make, uma mesinha pra gente tomar café. Coloquei esse joguinho americano. Bem simplesinho. Mas eu gosto dele porque é fácil de limpar. Aqui o pão. Vou pegar aqui agora a manteiga. As xícaras. Acho que eu vou usar essa. E o cafezinho. Só vou agora adoçar ele. Que ele tá aqui na cafeteira ainda. Já arrumei o quarto. Já varri casa. Já limpei a bancada. Falta só enxaguar os panos de prato. Que tá ali de molho. E passar um pano na casa. Mas eu vou deixar pra passar depois que a gente tomar café. Tá todo feliz. Só me perguntando. Mamãe. Oi. Você tá de folga? Nós vamos brincar. Não sei o que. Todo feliz. Gente. Ele ama quando eu tô de folga. Né, filho? Já comeu o mingauzinho dele. E é isso. É o mingau. É o mingauzinho dele. E o mingauzinho, gente. Mesinha pronta. Agora vamos tomar café. Só estou esperando o meu marido ali. Que ele fale. Pra gente poder tomar café. E é isso, gente. Tá um tempo tão gostoso aqui. Mas tão gostoso. Que eu queria ficar assim o ano todo. Nossa. Tá escurinho. É porque já tá ficando a noite também. Mas já tava assim o dia todo. Aquele tempo agradável. Até o ar mudou, sabe? Tá muito gostoso. Muito mesmo. E é isso. Vamos tomar cafézinho aqui. E depois eu volto. Boa noite, meus amores. Agora já são 6h22. Cadê o quadro? Não sei, filho. Procura. E já tomei um banho aqui. Coloquei um shortinho. Uma blusinha e tal. Artizinho tá banhado. Tá aqui, ó. Não sei, filho. Vê se tá lá no carrinho. Tô procurando o padrão chinelo dele. Não sabe onde que tá. Tô pegando a minha bolsa. Vou passar um batonzinho. Que parece um lip balm, sabe? Ele é bem fraquinho. E é isso. A gente vai dar uma saída ali. Não sei se nós vamos no mercado. Se nós vamos... Não sei, gente. A gente vai sair pra onde a gente vou gravar pra vocês. Tá bom? E é isso, amores. Então, meus amores. Hoje é outro dia. Vim finalizar o vídeo pra vocês. Que eu gravei e esqueci de fazer a finalização, gente. Hoje é outro dia, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Relata essa minha cara que eu cheguei do trabalho. Agora são meia noite e um ponto, gente. Cheguei do trabalho. Arrumei minhas coisas. Tomei um banho. Agora eu vou colocar tudo pra dormir. Que eles sempre me esperam. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, gente. Vamos continuar gravando pra vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.